Força e colocação no primeiro golo de Cardoso na nova época. Jesus deve ter gostado de ver um at-trick do Paraguaio antes da meia hora. Cardoso empurrou a bola para o 2-0 e fez o mesmo no terceiro golo do Benfica perante uma seleção de jogadores da região de Friburgo, equipa que substituiu o Nice. Antes do intervalo, mais três golos, Bruno César, o reforço que jogou no 11, sofreu falta para penalti que Saviola finalizou. 4-0 de grande penalidade aos 39 minutos. O guarda-redes Arturo foi titular, tal como a defesa André Almeida, mas não tiveram trabalho porque o jogo foi de sentido único. Gaitan aos 42 e Cardoso pouco depois, aos 44, permitiram ao Benfica chegar a meia dúzia de golos antes do descanso. No início do segundo tempo, Jesus mexeu em quase toda a equipe, balançou o reforço Nolito, que na aula esquerda e sem problemas, fintou meio mundo e fez o 7-0. Enzo Pérez jogou na direita e esteve no golo de Rodrigo, foi o oitavo do Benfica. O golo de honra da seleção de Friburgo foi oferecido por Júlio César aos 60 minutos e concretizado por Ricardo Sanchez. O jogo fechou nos 9-1, com o defesa Miguel Vítor a finalizar de cabeça, após jogada de Urreta e remate de Matich. No primeiro jogo, como treinador do Porto, Vítor Pereira apostou em Gemos Rodrigues na posição 10, com Djalma e Varela nas alas, a servir em Kleber, sempre muito ativo. Os ex-marítimo foram os marcadores de golos na primeira parte. Foi a centro de David, aos 28 minutos, que Kleber inaugurou de cabeça. Djalma, aos 35, fez o 2-0 a passe de Castro, o médio que jogou no meio campo, a par do Trinco Souza. No segundo tempo, entrou o Onze Novo e Ulck, já em boa forma, e Christian. Imprimiram um ritmo grande ao jogo que o Guterreslau não acompanhou. O brasileiro Ulck sofreu o penalti e concretizou. Foi o 3-0 aos 47 minutos. Novamente, Ulck, aos 59, no lance com marca registada, a fazer o 4-0. O quinto golo tem a assinatura de Ruben Miquel, a passe de Walter, o avançado procura aproveitar a ausência de Falcao. O sexto foi mesmo de Walter, que no coração da área finalizou com sucesso. O momento de explosão para os amadores do Guterreslau aconteceu aos 75 minutos. Viev Kovic finalizou um golo e festa enorme para os amadores. O 7-1 foi marcado por Walter, a finalizar um contra-ataque com passe de Christian. O oitavo golo é de Maicon e tem novo passe de Ulck, um dos melhores jogadores em campo. Foi mesmo o brasileiro Ulck a fazer o nono golo do encontro. Há de tric para Ulck e há de tric também para Walter, que fez o 10-1 a 3 minutos do final do encontro. Jesus apostou em Artur, André Almeida e Bruno César, mas trocou Roderick e Saviola por Jardel e Jara. A jogada mais eficaz dos encarnados contra o Servete aconteceu aos 11 minutos. É uma obra de arte assinada por Nico Gaitan. O esquerdino ainda tabelou com o pé esquerdo de Óscar Cardoso, antes de se isolar e sentar o guarda-redes da equipa suíça, promovida este ano à 1ª Divisão Helvética. O Benfica parecia estar lançado para a goleada, mas a equipa orientada pelo português João Malves empatou o jogo aos 25 minutos, oferta de Jardel, um central que somou muitos erros. O chapéu a Artur foi à medida do empate, marcou Vitquiez, um avançado que soube explorar a intranquilidade defensiva do Benfica. Na 2ª parte, a equipa de Jesus continuou a sentir muitas dificuldades a construir o jogo e criou poucas situações de perigo. Exceção feita a esta cabeçada de Miguel Vítor. E Artei, jogador cedido pelo Benfica, ainda fez o 2-1, mas o lance foi invalidado. No último lance do encontro foi Saviola a estar perto do gol. Foi já perto do intervalo que surgiu o 1º gol do encontro. Enorme buraco no centro da defesa do Benfica e Cáceres, depois de contornar Arthur, a dar vantagem à equipa francesa que esta época subiu à 1ª Divisão. Foi um mau ensaio do Benfica no fecho do estágio na Suíça, desligado no ataque, voltando a cometer erros na defesa, onde atuou Rábio Garcia como central. A derrota foi o desfecho lógico frente ao Dijon. No 2º tempo, várias substituições, mas foi novamente o Dijon a chegar ao golo. Aos 72 minutos, perda de bola no meio-campo, contra-ataque rápido, depois nem Vasse nem Miguel Vítor conseguem travar que o renou, que o levou para 2-0. Na baliza já estava Roberto. Hesitações fatais entre Vasse e Miguel Vítor. A bola tabela ainda no pé de Roberto, antes de entrar na baliza encarnada. Foi já para além dos 90 que o Benfica atenuou o resultado. O lance iniciado por David Simão, que foi utilizado à defesa esquerda, e concluído por Urreta. Ficam, no entanto, sinais preocupantes, e que o Benfica vai ter que acelerar bastante para ter a 26 de julho, data da pré-eliminatória da Liga dos Campeões, uma equipa forte e competitiva. Logo no primeiro minuto, e na primeira vez que chegou à baliza do Precic Aaf, uma equipa holandesa 100% amadora, o Sporting fez um 0-0, o gol de Hélder Prestiga. Avançado leonino, que 5 minutos depois voltava a fazer o gosto ao pé, a parte de Diego Rubio. O jovem avançado chileno fez dupla com Prestiga no ataque leonino. Domingos Paciência apostou de início num 4-1-3-2, onde a outra novidade se chamou Charles. A meio da primeira parte, golo de Rubio, 3-0, logo a seguir, canto para os Leões, cabecemento de Prestiga e recarga oportuna de Daniel Carriço. A 4 minutos do intervalo, Prestiga, que a parte de Anik Diallo já tinha falhado várias ocasiões de golo, ainda chegou ao 5-0. Na segunda parte, o treinador leonino lançou um outro 11, onde se destacavam os reforços Rinaldo, Wodginov e Walswinkl. Avançado holandês, que se estirou a marcar com o camisal do Sporting aos 66 minutos. O jovem Bruma, e de novo Walswinkl, num bom golpe de cabeça, fixaram o resultado final em 8-0. O Benfica entrou na partida com pés esquerdo sul-americanos a criar perigo. Aos 10 minutos, Gaitan lançou Cardoso, que não conseguiu marcar. Mas no minuto seguinte, o Paraguai chegou mesmo ao golo. Aymar combinou com Gaitan, fez a jogada, Cardoso concluiu. Bom início do jogo do Benfica, que entrou em campo com 5 reforços, mas foram os jogadores mais antigos que desequilibraram nesta fase. A resposta da equipa francesa demorou só 3 minutos e surgiu numa perda de bola de Gaitan a meio campo. De repente, o brasileiro Nené surgiu isolado na cara de Artur e fez um chapéu perfeito ao compatriota. O Benfica ainda acusa as várias ausências no setor defensivo. Miguel Vitor fez dupla de centrais com o Rábio Garcia, André Almeida e Fábio Faria foram aos laterais. Durante o resto da primeira parte, o Benfica criou perigo em lance de bola parada, mesmo sobre um travalo o Rábio Garcia. Aqueceu as luvas ao guarda-redes do Chese, depois ninguém conseguiu a recarga. A segunda parte começou com alguma dureza. A Armand acabou por ser expulso mais tarde. Os franceses ameaçaram marcar já com a nova estrela da equipa, o luso-descendente Kevin Gameiro, em campo. O Benfica também mostrou mais reforços. O Belgovicel estreou-se, dois dias depois de chegar à luz, mas foi o espanhol Nolito que brilhou. Roubou a bola ao defesa Camara e ofereceu o 2-1 a Franco Rara. Boa finalização do argentino. Nolito continuou a ser influente e perigoso e mesmo a fechar viu Saviola concluir com classe uma jogada em que ele próprio procurava o remate. Vitória por 3-1, o Benfica entrou a ganhar no torneio, ensaiou soluções atacantes e tentou afinar uma defesa muito desfalcada. Finalmente, nas grandes penalidades que são obrigatórias neste torneio, o Benfica também ganhou Artur, fez a diferença no último pontapé. Segundo jogo, no estágio o holandês, depois da goleada sobre o Prestigat, agora a equipa de Domingos paciência com o teste mais exigente frente ao Telstar da 2ª divisão da Holanda. Entraram bem no jogo os Leões com 3 reforços no 11 inicial e também o jovem Ricardo Gaio. Primeiros remates a pertencerem à equipa leonina, Hélder Pustiga a tentar várias vezes a sorte e a conseguir marcar mesmo o primeiro golo aos 33 minutos depois de um erro defensivo do Telstar. Sporting na frente à meia hora de jogo. Na segunda parte houve algumas mudanças, entraram mais alguns dos reforços do Sporting. Van Wolfswinkel quase marcava bem cedo mas foi Rubio que tinha reentrado um minuto antes depois de ter sido ao intervalo que fez o 2-0. Bom golo do jovem avançado chileno. Até ao final Van Wolfswinkel ainda aumentou para 3-0 de grande penalidade. Um triunfo que anima os Leões apesar do cansaço. É início da temporada quer dizer as coisas se tornam um pouco difíceis porque vem o cansaço vamos entrar na terceira semana quase de trabalho e isso pesa um pouco mas a gente procura fazer o que o Míster tem pedido nos treinamentos e pronto se conhecendo os jogadores que têm chegado a gente está procurando se conhecer porque como eu falei queremos um grupo forte esse ano. O Sporting ainda teve duas expulsões Rubio e João Mário neste jogo nada que afete o entusiasmo dos adeptos na Holanda. O próximo teste é com o Ankara Agussu da Turquia. E aí Obrigado.